Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, aqui é a Dinh E sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos 2 Marmotas de Among Us Mas hoje, com ele, Kazum E aí gente Eu quero um papel higiênico na cabeça, por que todo mundo tem papel higiênico na cabeça? Na verdade, vamos pôr também Eu também vou Eu também quero papel higiênico também É o jogo do papel higiênico, cara Significa que o jogo vai ser uma bosta? Não sei, pode ser Vamos começar? Pelo menos estamos preparados para qualquer eventualidade Galera, prontos ou não? Então, aqui vamos nós Amongu, com a galera E com o Kazum Ah, meu Deus Ei, sou o cromate Talvez que tem um impostor gigante na minha tela Ah, Kazum Kazum Gente, é brincadeira Não é brincadeira Será que é brincadeira? Não é assim, é assim Pode ser brincadeira Eu vou chamar a reunião aqui e vou tocar o Kazum Será que nós já está com o Kazum para fora? Eu acho que sim Ô, Kazum, você... Kazum Aqui o negócio aqui é experiência, entendeu? Aqui é sabedoria Aqui dá para você saber quem que é impostor Quem que é... A Dinha está morta Eu estava aqui fazendo toda uma conversa E a Dinha morreu Por isso ela ficou quieta A Dinga morreu Já morreu dois Não Foi num momento Kazum Kazum Estava morta nas armas Não vi o killer Mano, eu estava apenas fazendo o Filho da Man download A Dinha, você estava morta bem em cima da tubulação, né? A pessoa matou e já vazou Coitada da Dinha seus mostros Faça ideia quem que é, galera Dá skip então Não ia botar em ninguém, meu Como eu estava te ensinando, Kazum Tem muitas atividades na nave que as pessoas fazem Que você consegue ver a pessoa fazendo Porque ela aparece tipo O scan na pessoa A arma tirando lá fora O lixo sendo jogado E só a pessoa normal pode fazer atividade O impostor não pode Então você consegue dar uma de Sherlock Holmes E deduzir quem que é impostor Eu não soube que tal da esquina Kazum é uma pessoa nova É, não, agora eu vou achar que sou eu Porque eu achei que tinha que botar em alguém Daí eu botei em um cara qualquer Ah, é, Kazum? Ela vai esquentar Agora que a gente vai achar que é você, Kazum A gente já está achando que é você Ainda é que você entrou na parha aqui, cara Eu aceitei Eu quero pedir desculpas pra ele, mas não sei se ele escreve agora São dois impostores Eu sou noob, eu sou noob demais Estou lá no meu cartinho Eu quero mais jogar Eu quero ir embora Eu vou jogar a Marie Kramer Eu quero ter uma missão, caramba Cara... Quer dizer, eu tenho, mas eu não estou achando Ah, Kazum Falou assim, Kazum Eu não sei se você não tem missão, Kazum As casas estão estreia demais, né Kazum Vocês estão aí Nossa, eu vou jogar o Kazum pra fora Eu vou chamar uma reunião aqui só pra jogar você pra fora Pode jogar, eu entendo que eu sou piscagado Eu quero que você visite o espaço pelo lado de fora Pra você ver se ele é quentinho ou não Você quer conhecer o Renatinho? Então, pronto Vai fazer o Kazum conhecer o Renatinho É isso aí Ai, eu vi, ó, não fui eu Não fui eu, foi o que você tava fazendo Como que eu vou saber? Tia Vintematar Tia Vintematar Vintematar Corpo no storage, não vi ninguém perto A Vintematar que tá falando Seu nome é suspeito Hummm É dela, aquela que ela falou Tia Vintematar Cara, eu acho que pode ser ou a tia ou a Kindy ou o Kazum Eu não acho que é o Kazum Cara, eu... Eu acho que é o Kazum Na dúvida, a gente podia jogar o Kazum pra ele conhecer o Renatinho, cara Dá um abraço lá no Renatinho, tá ligado? Não, a gente podia fazer esse encontro A gente tá perdendo tempo aqui A gente tá perdendo tempo Porque eu não ia saber nem matar as pessoas Se chega perto da pessoa Aparece um botão escrito Kill Gigantesco ali embaixo Não tem muito erro É um jogo feito pra quem não sabe jogar mesmo Pelo menos o Killer, né? Eu posso falar de quem tá do meu lado assim Se eu morrer daí cê sabe quem é? Como é, quais são as regras? É melhor não falar Então, assim, né Tecnicamente a gente não fala Não dá spoiler, entendeu? Tipo, a Dinha morreu Eu podia subornar ela aqui pra ela falar pra mim que matou ela, tá ligado? Mas... Na real não podia não Porque a pessoa... Ficou combinado na comunidade de Amundas Que não é legal fazer isso Na verdade tinha um bugue Entendi Existe um bugue da cor Como assim? Bugou pra mim a cor A pessoa que me matou não era... Ah, que legal É uma pessoa que não tá aqui então É uma pessoa que tá morta já na real Que bom Só que ainda tem dois impostores Isso que é estranho A gente vai perder esse jogo de uma forma épica assim Vai, vocês vão E no final ainda vai ser o Kazun Escreva o que eu tô falando Não é? É que não é Kazun Ei, ó, fiz outras testes aqui, galera Tô trabalhando com ele Cara, você tá falando com o Xarope Holmes aqui, cara Agora eu tô no trabalho O Xarope Holmes manja... Gente, se eu morrer... Se eu morrer agora... Se eu morrer... Fala pro Kazun Que eu não gosto dele A gente aqui do meu lado Eu tô indo pra terminar minhas tasks Ó, a gente já fez quase todos os gominhos ali Eu queria dizer que quem for pro lixo agora Vai ver eu me comunicando Você vai fazer o lixo? Alguém quer se comunicar comigo? Eu terminei as minhas tasks, hein Seus lixos Ninguém quer se comunicar Eu vou, eu vou aí Como é que se comunica? Não, vamo... Vem no lixo Vem aqui, vem aqui, Kazun Você passou por mim Desce, aqui, ó Nossa, vamos Mas que isso? Chamaram uma emergência O que que é isso? O que que é isso? O que que você tá achando que você é pra apertar o botão? Diga meu brother O roxo entrou na vente quem? Quem? Ele falou roxo? O roxo entrou na ventilação Opa! É a tia vim te matar, ó Falei, falei desde o começo Olha os nomes Ela se entregou Ela se entregou Ela se entregou Se ela veio te matar Mano, quando pegam você no flagra Você fica... Você fica muito emocionado, velho Você fica emocionado Matei a Dinda Matei a Dinda Ela já se entregou Matei a Dinda Nossa, não foi ela que apareceu me matando Eu nunca sabia Você entregou já Posso falar que... Os assassinos aqui nesse jogo Eles já estão num nível que a pessoa Ela sabe que ela vai morrer Mas ela se orgulha de ter matado o outro, entendeu? Não importa que ela vai morrer Ela tá orgulhosa que ela matou a Dinda Nossa, e agora ainda tem mais um, né? Tem mais um Então, como é que faz o espiritismo? Aqui, ó Vem aqui Vai lá no lixo Vai lá no storage lá Cadê você? Aqui, ó, segue Ah, tô aqui Tá vendo aqui embaixo? Aqui tem um lixo Fique vendo Não, ninguém vai ativar essa alavanca Mas... Olha isso Vocês viram? Você viu o lixo saindo aqui? Olha Você viu a minha comunicação? Abra uma vez se sim Abra duas vezes se não Ela só pode abrir uma vez Sempre sim O Lucas é o impostor Se sim, abra Não 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 sei, pode ser que seja Olha lá, tá tendo outra Cara, é uma boa forma de usar, né? Se comunicar com os mortos Tá tendo outra conversa Outra comunicação espiritual ali nas armas Ah, o impostor desligou a luz Oi, peraí Ei, então ele tá no elétrico Não, ele pode fazer isso de qualquer lugar da nave Qualquer lugar da nave Ele clica ali em sabotar e sabota de onde ele quiser Ele tem poderes psíquicos É... Porque o impostor aqui na verdade Eu acho que eles são alienígenas Alienígenas Eles são na verdade renatinhos Renatinhos Porque ele tem poderes de coisas que não são normais Tem um Renatinho me seguindo aqui Tem um cara me seguindo aqui também Eu morri com o Renatinho Eu morri Você morreu, Cazu? Não, não morri Ah, o cara tava me seguindo também Não deu tudo certo Como que o maldito fechou a porta e fez a luz? Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo Olha lá Pode ser que... Sejam os dois impostores Ah... Trabalhando juntos Eu odeio fazer essa luz, mano Eu não vou fazer a esquerda Que isso! Eita, nós Eita, nós Mataram o Lu, velho Mataram a cara ali Pra mim apareceu a cor errada também Apareceu pra mim Não apareceu o rosto matando, não Pra mim apareceu Ela falou que matou Mas quem apareceu a cor errada Galera tá acusando o vermelho Galera tá acusando o vermelho Mas eu não tenho certeza Quem que é o vermelho? É o Kazun? Não Cadê o Kazun? O Kazun é amarelo? Esqueci o Kazun é amarelo Pra algum momento Vocês votaram na vermelho então? É, eu acho que eu vou confirmar no... Sei que o verde podia ter matado Não matou, confio nisso Galera tá acusando o vermelho Eu não vi Porque pra mim apareceu o verde escuro Me matando Mas o verde escuro já tá morto Porque esse jogo só tem bug Nossa, então você foi morto por um espírito Você foi morto por um espírito Esse jogo aqui é paranormal O Ozan em bosta Ei, deu boa Sua primeira vitória, Kazun Como você se sente? Tendo sobrevivido, inclusive Eu não fiz absolutamente nada Mas é isso aí Shhh Let's go Let's go Sou crumete Também Crumete Tomate Amigo da tripulação Amigo da tripulação, isso aí O melhor jeito que de ganhar É fazendo as tarefas, galera Se todo mundo fizer as tarefas Bem rapidão Bem bonitão Deixa eu ver, onde não tem ninguém Alguém pode ir comigo fazer uma tarefa? Ah, eu odeio O que, Din? Você tá falando aí? Eu fiquei sozinha na outra vez Eu quero amigos Mas você quer amigos? Ninguém quer jogar com você Ninguém gosta de você Será que eu vou ver algum assassinato aqui? Vai presenciar A melhor forma é presenciar assassinato Porque daí você já descobre quem quer Já manda pro espaço E já acaba capaiaçada Eu tô aqui de segurança Vendo umas câmeras Cuidado, cuidado Cuidado que desligaram a luz É bom que com a luz apagada Dá pra você ver a câmera mesmo assim Sim, sim A câmera dá A câmera dá Tem um cara aqui É, tem um cara aqui comigo também Ai, que susto, meu irmão Jesus Jesus Você morreu, Cazum Cazum Não Cazum Ele morreu e o Paulo já deu o report Existe, mas vamos ficar... Ai meu Deus A gente... Vou provar que eu sou inocente Pode ser... Eu não quero que você prove que você é inocente Eu quero ver sangue Eu quero morte E agora? Eu já votei em você Ele quer, ele quer pro partes Você quer brincar na neve? Não, eu quero brincar no espaço Você botou no skip Vocês são uns bunda mole Vocês deram o skip Só eu votei na pessoa certa Ai, 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 ai Vocês vão ver no final que eu tava coberto de razão e liguei aquele editor Ai, ai, ai É verdade Você como uma alma nobre, como um espírito bonito desse mundo, você pode ajudar a gente mesmo enquanto espírito, tá? É, eu posso abrir o mapa, clicar e teleportar e ajudar, né? Não, na verdade, você pode fazer as tasks ainda, entendeu? É, então... É, então... E eu lembro que tinha um jeito de teleportar pro lugar onde é a tese rápida Não! Tem? Tem? Tem como? Se tem, eu não sei fazer isso, não Ai, como... Quando você é espírito, como você tem um teleporte, você pode clicar no mapa Ah, mentira! É que eu tava aprendendo as coisas junto com a Kazumi É, mas não, não tá... Eu não sei, eu não tava mais Eu lembro que a primeira vez que eu joguei deu pra fazer isso Tem alguém aqui? Ninguém quer fazer uma elétrica comigo, não? Não Por favor, alguém faz elétrica comigo Você pode assombrar as pessoas agora também, Kazumi Você tá sozinha na elétrica? Toma cuidado Não, eu saí de lá, fiquei muito tempo sozinha, fiquei assustada Você saiu da elétrica então, Ninha? Eu saí Tô assombrando lixo Ah, por que você fica assombranadinha? Coitada dela, né? Por quê? Tô assombranada pra você Nossa, mano Que gratuito, né, velho? Olha ele, hein? Olha ele! Conta tudo pro seu pai Ai, meu Deus do céu Eu não sei também, mano, eu tô fazendo aqui minhas task, eu tô quase terminando E só sei que... Eu tô quase também, tô bem rápido daqui Só sei que é isso Nossa, eu tô fazendo altas task, eu nunca fiquei... Eu acho que eu sou mais produtivo como espírito do que como astronauta, tá ligado? Porque como espírito você não tem mais preocupações terrenas, entendeu? Então você só... Mas você continua ajudando igual assim? É, igualzinho, você só continua fazendo suas tasks, entendeu? Enquanto um espírito... Você não se preocupa mais com trivialidades do tipo, posso morrer? Você não sabe, porque você... Exatamente Só morre, entendeu? Ah, reportaram, quem que morreu? Reportaram, o Renan morreu Perto do negócio da medicina Você tava junto? Aham, não vimos o killer Que coisa, hein? Não vimos o killer Não é o Luke, por quê? Não é o Luke, por quê? Por que que não sou eu? O que você veio fazer? Quem você acha que você é, hein, Paulo? O que você acha que você é? Pra falar que não é ele O Paulo tá muito preocupativo Ele sabe porque ele sabe que é ele Eu suspeito do verde escuro Eu também Eu não sei de quem eu suspeito Eu vou dar skip dessa vez Eu voltei em você aquela vez, Paulo, mas... Tô também suspeitando Nossa, eu não sei escrever Não sei, porque você falou bem de mim agora Eu não vou mais votar em você, cara O Paulo só quer fazer o bem e ele tá se ferrando Exatamente O Luvas não é, tava comigo Eu fiz o escape Não é o Paulo O Paulo é bonzinho Agora não é mais o Paulo Devia ter uma mesa de Ouija ali no meio Pra conversar com o Kazum ali Exato Kazum, quem que é? Eu não sei Eu realmente esqueci Meu Deus do céu Eu terminei minhas testes aqui, rapaziada Vocês vão terminar Vocês vão terminar, vocês do bão Porque eu terminei a miga Nossa, gente, tem coisa que só o espírito vê aqui Tem coisa que só o espírito vê É verdade Mas quando tem... Ai, que susto Tanta gente do lado Caramba Meu Deus O que o Felipe chamou ao negócio ali? Ai, ai, Felipe O que você quer, Felipe? Olha lá, o Felipe Quais são as suas acusações? Tá fazendo testão do Facebook já Certeza Certeza Eu vou botar na dinga, mano Porque é divertido Não quero saber Viu as pessoas entrando na tubulação e não falou nada, dinga Eu não vi Como assim? Ele que viu, que tá falando que eu vi Como assim? Não sei Você vai pro espaço Quem votou em mim? Todo mundo E você votou nele Eu votei nele, claro Você votou nele Lógico que eu votei nele Ele tá me acusando de forma ideal Olha lá Nossa, eu morri por causa do parceiro que fez coisa, velho Olha lá, velho Vamos perder Do parceiro que fez coisa? O Felipe é seu parceiro, então? Não sei Morri por causa do parceiro O que você tá falando aí, Dinha? Mano, eu nem vi Eu não sei o que ele tá falando Eu juro como Eu não sei porque as pessoas votaram em mim, velho Eu tava jogando list do fino A outra pessoa me entrega e eu caí Mas é que eu não vou ter provas pra falar pras pessoas Mas você entregou o Felipe a seu parceiro, então foi ele Não, Lucas Eu não sei de nada Pensa, pensa, recoloque tudo que foi dito Eu não percebi tudo que foi dito Felipe tem a chave pra tudo resolver O Felipe tem a chave, mas eu não falo nada Felipe é a chave da resposta Mas ele viu a pessoa que entrou na tubulação então 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 Por que ele me acusou porque não acusou a pessoa da tubulação? Por que ele não fala quem é a pessoa? Por que acabou com a minha vida Acabou com a minha vida, velho Sem a outra pessoa Por que você nem sabe o que você tá falando, Lucas? Eu vou perguntar aqui Ah E aí? Não desculpo, não E aí, Felipe? Quem você viu entrar na tubulação, meu amigo? Você disse que a Dinha viu alguém entrar na tubulação? Quem é? Felipe, fale pra gente Ah, não viu muito bem Nossa, não viu muito bem Não viu muito bem Não viu muito bem Porra, caramba Ele viu que entrou alguém, mas não viu que entrou na tubulação Nossa, velho A mãe tava na sala e depois sumiu Você vai abraçar o Renatinho, meu irmão Desculpa aí que não tem outra Se não for você, tudo bem Temos ainda uma gordurinha pra queimar Ele votou na... Ele votou na Mar Ele votou na Mar E o Branco votou em mim Não, mas... Por que votaram em mim? Você tá suspeito, né? O Asnot era impostor Ele não era o impostor Se ele me acusou, é meio idiota ser ele, né? Tudo bem, né? Exato, né? Essas pessoas vivas são muito confusas, velho E a Mar E a Mar Todo mundo não sabe Ele falou que podia ser a Mar O Nick tá votando em mim Eu ainda suspeito do Paulo, cara, mas... Hummm... O Paulo não fez nada O Paulo é o que menos fez nada Eu vou na Mar então Porque é tudo brutal na Mar Já virou zoeira isso aqui O Paulo é tão... Ele é tão inofensivo Que dá vontade de... De abraçar ele Exatamente Ele... Eu vou votar na Mar, mano Você sabe que não é ele Eu vou votar na Mar, então Se não for, eu vou votar no Nick E assim nós vai Se for o Paulo e postor, não ia matar ninguém Bota na Mar então Por que? Sei lá, mano Já virou zoeira isso aqui Daqui a pouco eu vou votar em mim mesmo Eu não quero nem saber Eu vou votar aqui Eu tive que votar Vou votar na Mar, mano Vocês votaram em mim, né? Por que será que você achou, hein? Se necessário Por que será que a gente achou que você achou, hein? Flawless victory Maravilhosa Sensacional Mas, Mar, você acabou com o nosso jogo Tô vendo a sua telinha aqui, ó Defite Derrota Derrota Perdeu Nossa, eu fui até matar todos vocês aqui Com o sabor da minha facinha Mas não matou Mas, galera, foi isso Espero que vocês tenham curtido Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo Eu esqueci de falar a minha parte Falou Tchau, gente Até a próxima Bela despedida, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto